Fala, galera! Vocês estão preparados para conhecer os quartos da casa nova, da mansão nova? Vocês estão preparados? Sim ou não? Então já deixa nos comentários aí se vocês estão preparados, que agora eu vou mostrar a parte de cima, o tour da parte de cima da casa, beleza? Para quem está acompanhando aí a série da casa nova... Mano, você é louco, se liga, velho. Se liga o que a gente temos aqui, cara. A gente tem uma piscina enorme para a gente. Temos praticamente um campo de futebol na nossa casa. Temos praticamente um campo de futebol. Essa é a nossa casa nova, com essa piscina sensacional. Ali é a parte de dentro da nossa casa. Vocês precisam acompanhar os vídeos que estão saindo aí no canal, porque eu mostro detalhes de tudo para vocês. Para quem quiser saber o que tem ali no Astil, então tem que assistir o vídeo lá. E, mano, sério, se liga. Olha isso, velho. Olha essa casa que surreal, mano. Essa é a casa nova, certo? E para quem não sabe, essa casa nova aqui, ninguém sabe dela ainda. A Thaís não sabe, meus amigos não sabem, ninguém sabe. Está sendo tudo escondido. Eu vou surpreender os meus amigos e vou gravar em vídeo para vocês. Vou surpreender a Thaís, principalmente, né? Porque a Thaís não tem noção disso, mano. Ela não faz ideia. Eu acho que ela vai pirar. Ela acha que ela vai enlouquecer. Ela fala, Tiago, você está louco? Mano, ela vai pirar. Eu preciso surpreender ela. Surpreender os meus amigos. Cara, vai ser tudo uma surpresa. E vocês precisam acompanhar tudo, 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 certo? E agora eu vou mostrar os quartos para vocês. Bora lá para cima. Já desce de like, se inscreve no canal. Bora conhecer os quartos da casa nova. E agora eu vou mostrar os quartos da casa nova. E agora eu vou mostrar os quartos da casa nova. Bom, galera, vamos subir a nossa escada aqui. Agora a gente precisa conhecer os nossos quartos. Né, galera? Essa casa aqui tem dois quartos e tem um banheiro aqui na parte de cima. Então, vamos começar aqui pelo banheiro. Aqui é a parte do banheiro, onde tem as pias, os armários, aqui tudo certinho. E aqui é o nosso banheiro. Este é o nosso banheiro. Tudo prontinho. Aqui tem as janelas. Vamos abrir essa janela para entrar um pouco de ar. Esse é o nosso chuveiro. Olha que coisa mais linda. Deixa eu fechar aqui para vocês terem noção. É um banheiro pequeno, não é um banheiro grande, mas é o suficiente para a gente. É, se liga, ó. Então, box aqui. Aqui é a parte até grande, ó. Então, a parte até grande. E esse é o nosso banheiro, galera. Esse é o nosso banheiro. Aqui dá acesso para o meu quarto. Então, a gente vai entrar pela porta principal. E aqui é o outro quarto. Quarto do carrozinho. E vamos aqui dar uma olhada. Sejam bem-vindos ao meu quarto da casa nova. Você é louco, pai. Olha isso. Olha isso. Você é louco. Vamos abrir agora a nossa janela. Aí, ó. Bora. Olha que coisa mais top, galera. Aqui a gente tem visão da nossa casa inteira. Olha lá a nossa piscina, ó. A visão que eu tenho aqui da minha casa. Bora abrir as janelas. Aqui é a parte que dá acesso ao nosso banheiro. Aqui é a parte da nossa casa. A visão que a gente tem tudo ali. E aqui é a parte da nossa piscina. Aqui é a parte que dá para a gente ter acesso a tudo. E agora vamos conhecer o outro quarto, que é a nossa cama. Provavelmente a Thaís vai decorar ainda o nosso quarto, tudo. E bora lá. Esse é o quarto do Cauêzinho. Sejam bem-vindos. Bora abrir as janelas também. Olha que sensacional, galera. Aqui é o guarda-roupinha dele. Aqui, provavelmente a Thaís vai decorar. Mandei colocar duas canas aqui. Está tudo prontinho, galera. Tudo prontinho. Aqui é a parte do aquecedor, da piscina. E esse é a nossa casa nova, galera. Esse é o nosso quarto. E eu tive uma ideia para hoje. Se liga. Como eu vou surpreender a Thaís hoje. Vou trazer ela aqui, né. Eu também vou surpreender os meus amigos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou falar para eles que a gente vai precisar ir para uma investigação. Que vai ficar fora. E vou pedir para eles... Pegar uma roupa. Falar porque a gente talvez vai ter que pousar em um hotel. Falar sim para eles, não sei. E o que eu vou fazer? Eu vou trazer eles para passar a noite aqui na minha casa nova. Eu vou passar a primeira noite aqui hoje. E eu vou trazer eles para passar a noite aqui junto comigo hoje. Então, eu vou trazer o Eto e o Henrique para passar a noite aqui comigo hoje. E então, eu espero que vocês gostem também. Porque eu vou fazer muito vídeo aqui na casa nova. O próximo vídeo agora vai ser eu trazendo a Thaís aqui para surpreender ela. Depois eu vou surpreender meus amigos. Mano, eu estou com muita ideia aqui de fazer trollagem com os meus amigos, com a Thaís. Muita, muita, muita coisa. Então, vocês vão acompanhando. Porque eu tenho certeza que vai ser muito top. Casal Furacão está voltando com tudo. O canal Casal Furacão ficou alguns dias sem vídeo. Mas está voltando com tudo. Vai ter vídeo aí todos os dias. E eu espero que vocês gostem. Demorou? Então, no vídeo de amanhã, vou surpreender a Thaís. Já deixa nos comentários o que vocês acham que ela vai falar dessa casa aqui. Vocês acham que ela vai querer mudar tudo? Vocês acham que ela vai ficar surpresa? Ou ela não vai ficar surpresa? Eu estou surpreso porque a casa é linda, mano. É muito top mesmo. Eu acho que ela vai surpreender. E eu acho que vocês também se surpreenderam com essa casa, né? Mano, a casa aqui, a parte não é tão grande, a parte de cima. Mas é sensacional. E essa parte aqui que a gente temos, ó. É surreal, mano. Surreal. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Então, galera, vai acompanhando a série da nossa casa nova, da nossa mansão nova. Não esquece de fortalecer o like. Obrigado aí a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado a todo mundo aí que está feliz aí junto com a gente. É isso aí. No vídeo de amanhã, vamos trazer a Thaís para a casa nova.